Oi gente, tudo bem? Meu nome é Gabriele, eu tenho 21 anos e tô no meu quarto ano de relações internacionais na University of Calgary. Eu entrei em contato com a daqui para fora em 2017 e eu acabei fazendo o meu primeiro ano da faculdade nos Estados Unidos, eu fiz na Cleveland State University, mas eu transferi no meu segundo ano para cá, para Calgary, a daqui para fora me ajudou com toda essa, com toda a documentação e desde então eu tô aqui, eu amei Calgary. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, desculpem, é quando vocês quiserem me mandar perguntas e vocês podem mandar no Q&A que aí eu deixo para responder no final, beleza? Vocês podem mandar durante quando eu estiver falando. Como eu estava falando, eu vim para cá no meu segundo ano da faculdade, eu amei aqui, um dos motivos no caso que eu decidi vir para cá foi porque quando eu fui para os Estados Unidos, quando eu apliquei, eu apliquei para mais de oito faculdades e a que eu queria que era a UVic, eu acabei não passando, então eu escolhi a Cleveland State nos Estados Unidos, mas eu fui para os Estados Unidos já com o pensamento que eu queria estudar no Canadá. Só um segundinho, vou mudar de slide aqui. Sobre mim, como eu falei, eu sou transfer student dos Estados Unidos, o meu curso é relações internacionais com foco na América Latina. Aqui você pode escolher, no caso, qual região você quer focar, no meu curso, por exemplo, eu decidi América Latina, mas eu tenho amigos meus que escolheram a Europa, como você pode escolher a Ásia, o Oriente Médio, o que você preferiu, que for do teu gosto. Em 2020, eu fiz um estágio no Brasil, dentro da prefeitura da cidade que eu sou, de Pato Branco. É um estágio que a cidade estava querendo internacionalizar a cidade, trazer mais investidores de outros países, e eu ajudei nisso. Em 2021, eu fui diretora de marketing da Brasa. A gente abriu a Brasa aqui na U of Calgary em 2020, durante a pandemia. E aí, o ano passado, eu assumi a diretoria, mas hoje em dia eu não estou mais na Brasa, porque eu acabei, não estou morando mais na faculdade, eu moro em um apartamento perto da faculdade, então eu não estou mais na Brasa. É o que eu faço atualmente. O meu trabalho, eu sou barista no Starbucks. Uma coisa que o nosso visto aqui permite é a gente trabalhar 20 horas por semana, e no verão a gente pode trabalhar até 40 horas. Eu estou trabalhando no Starbucks, mas no momento eu não estou. Eu estou, no caso, com um atestado, porque em janeiro eu machuquei meu pé, eu rompi uns ligamentos do meu tornozelo, então assim não estou podendo andar muito, então ainda não estou de volta para o trabalho. É o que, como eu coloquei em next, é eu quero fazer um mestrado em estratégia e segurança, porque o meu curso é Relações Internacionais, e eu gostaria muito de conseguir trabalhar na U, depois que eu me formar. Por que eu escolhi a University of Calvary? A localização, a tuition, os professores, a autoridade e os clubs foram uma das várias motivos que eu escolhi. A University of Calvary. A localização, obviamente, é localizada em Alberta. Calvary é localizada em Alberta, é uma das cidades que mais faz sol no Canadá. Apesar de todo frio, apesar de três semanas atrás a gente estava com menos de 36 graus, tem sol sempre, como vocês podem ver, tem sempre sol e foi um dos motivos que eu escolhi. Ela também está localizada a uma hora e 15 minutos de Banff e dos grandes parques, né? Ela tem um milhão e meio de habitantes e eu acho muito legal, porque assim, o centro parece uma cidade grande, mas você vai indo para os bairros, já parece uma cidade mais assim do interior. Eu acho muito legal isso, porque ao mesmo tempo que você está em uma cidade grande, você não parece, sabe? Eu gosto muito disso daqui. E Calvary é a capital do óleo, é também uma das cidades que mais tem milionários per capita no Canadá. Eu acho muito engraçado isso. E o transporte público aqui também é muito bom, funciona muito e ele já é incluído na nossa tuition, né? No valor da faculdade. Então, para ir para qualquer lugar, a gente não precisa pagar, tanto como ônibus ou o trem, né? Porque tem um trem que liga a cidade inteira de ponta a ponta e tem o ponto na faculdade. Onde eu estou morando agora é cinco minutos da faculdade, eu ando para o trem e estou a cinco minutos da faculdade, é super pertinho. O custo de vida aqui também é muito mais barato que Vancouver e Toronto, é muito mais em conta. E como eu falei antes, a tuition. Gente, aqui eu pago anualmente 18 em volta de 22 mil dólares, mas como eu estou fazendo três aulas, que eu decidi fazer três aulas por causa da pandemia e tudo mais, no momento eu estou fazendo por causa do trabalho, né? Que eu estava trabalhando no Starbucks, eu estou fazendo três aulas por semestre. Então, a minha tuition anual fica 18 mil dólares. As oportunidades. A faculdade, a UFC tem muita pesquisa, sempre acontecendo, acho muito legal que eu tenho amigos meus em engenharia e em business, que eles estão sempre com... em business eles têm muito umas competições entre eles, que eles acabam podendo apresentar para várias pessoas importantes as competições. E, tipo, eu tenho uma amiga minha, por exemplo, que ela fez um aplicativo para filtrar as coisas no mercado e eles ganharam a competição, sabe? É bem legal. E na engenharia também eles têm sempre muitas coisas atualizadas, muitos robôs. Eu digo que os prédios da engenharia são os prédios mais legais na faculdade, porque eles são muito bonitos, eles são muito modernos também. Tem sempre coisa nova. Uma das coisas que eu acho muito importante aqui é o networking e tem muito infosessions também, é aí que você consegue o seu networking. As infosessions, normalmente, os clubs, né? Os clubes das faculdades ou as próprias faculdades, né? Porque eu sou de arte, por exemplo, engenharia é outra. E eu já tive infosessions com pessoas que trabalham em embaixadas, que já trabalharam na ONU, que já trabalharam em Washington, sabe? Então, coisas, assim, bem legais. E é muito importante a gente prestar muita atenção no que eles estão falando nessas infosessions e depois ir conversar com eles. Perguntar, tipo, ah, o que eu devo fazer para conseguir chegar onde você foi, sabe? E eu acho muito interessante, porque eles estão sempre abertos a falar com a gente. E eles são muito queridos, sabe, em relação disso. E eu acho muito legal também o fato das oportunidades com os professores. A gente tem as office hours, que são as horas que a gente pode ir falar com os professores fora das aulas. E, inclusive, semestre passado, eu tive um professor que ele já foi... Ele trabalhou junto com o antigo primeiro-ministro do Canadá, não o Trudeau, não lembro o nome dele agora. Mas ele trabalhou junto com ele nos International Affairs. Como é que fala isso em português agora? Mas, enfim, nas relações exteriores, ele trabalhou junto com o primeiro-ministro, lado a lado. E é muito interessante a gente ter aula com pessoas, assim, sabe? Pessoas influentes. E, ah, de oportunidades do co-op, que, no caso, é... Se você fosse comparar, seria mais ou menos um estágio, mas é um pouquinho diferente. Você tem que aplicar para participar do co-op. Cada faculdade de cada curso tem um diferente. O meu, como é Faculty of Arts, Faculdade de Arts, ele está... Eu tenho que aplicar. Eles avaliam o meu GPA, minhas notas. E aí, se eu passar por isso, eu tenho que passar por uma outra seleção que tem... Eles postam os trabalhos que eles oferecem, no caso, como o meu curso de relações internacionais, tem vários relacionados a trabalhar um estágio na ONU, por exemplo, ou um estágio com o governo aqui do Canadá, ou um para você ir trabalhar na Alemanha ou na França. E aí, nisso, você vai aplicando e eles vão filtrando, né? Se você... Aí você faz entrevistas e tudo mais. E o que eu acho muito legal do co-op é que você tem essas oportunidades e você consegue... Você tem que aplicar para um visto também, né? Para você estar podendo trabalhar no seu semestre, que seria de aula. No caso, você trabalharia se você estivesse num co-op. E é muito legal, porque você tem a oportunidade de abrir muito sobre o que você quer trabalhar depois que você está formado, né? E eu acho muito importante também, porque além de você... No caso, nesses meses que você está fazendo o co-op, você não está estudando, né? No caso, você está ganhando experiência, mas você não está indo para as aulas normalmente. E você tem que pagar... Você ganha créditos com o co-op, mas você paga muito menos que a Twitch. Você paga, se eu não me engano, mil dólares por semestre que você está trabalhando. Porque depois que você para com o co-op, vai valer como crédito também no teu GPA, né? No teu... Digo, no teu currículo. E uma coisa que é importante também, que eu acho muito importante, é o Model United Nations. Principalmente, no caso, para o meu curso, eu faço parte desse clube, que a gente sempre tem debates sobre... E a gente faz modelos como se a gente estivesse na General Assembly da Nações Unidas e tudo mais. Como eu coloquei ali embaixo, na ONU, e com o co-op junto, eu acho muito interessante. Porque tem oportunidades de você conseguir um estágio na ONU, né? Que, no caso, o meu foco é trabalhar na ONU. Então, eu achei isso muito interessante, que a cada dia é um pouquinho mais perto de eu estar conseguindo esse meu sonho. Os Clubs e a Greek Life. A UFC tem mais de 300 Clubs. Tem de tudo que você imagina. Tem desde a Brasa até clubes de, por exemplo, você gosta de Harry Potter, você gosta de Pokémon. Tem um monte de coisa, sabe? Tem o Model United Nations. Eu faço parte de um chamado Empower Her também, que é sobre feminismo. E, assim, tem de tudo que a gosto. E é muito interessante também, porque, como eu falei, os Clubs fazem Info Sessions e você tem a oportunidade de conhecer muitas pessoas, sabe? Abrir seu networking. A Greek Life da UFC, a gente tem três fraternidades e duas irmandades. Não é tão falado como nos Estados Unidos. As fraternidades, eu só ouvi falar de uma delas. E eu ouvi falar delas porque eles estavam fazendo uma festa. Assim, não é tão como nos Estados Unidos, mas a gente não ouve falar muito deles normalmente. As residências e vining setter. As residências da faculdade, a gente tem dez residências. O International House, são três residências para o primeiro ano. Que é o International House, que era antigamente um hotel da faculdade. Tem o Randall Hall e o Cananascos, que são iguais. E são aqueles que você divide o quarto e divide o banheiro com 30 pessoas. E os alunos que acabam estudando no International House, que a maioria é para estudante internacional, a gente acaba dividindo um banheiro com duas pessoas, que no caso é por andar. Eu acabei morando no meu primeiro ano na International House, no último andar. Eu não dividia meu quarto e meu banheiro com ninguém, era só eu. Então, eu digo que eu dei sorte, porque eu tinha amigas minhas que estavam morando no Randall. Elas dividiam o quarto com uma pessoa e o banheiro com 36 pessoas. Eu, graças a Deus, não precisei dividir. E os outros andares do International House, eles são... É como se fosse um banheiro, dois quartos separados e uma pequena área comum, que é tipo uma mini cozinha que não tem fogão, né? Por isso que até eles falam que no primeiro ano é obrigatório você ter o meal plan da faculdade, né? Pra você ter o que comer, porque você tem... Eles... É obrigatório, né? Você... Porque não tem como você fazer comida no seu quarto. Então, até eles não deixam por causa de questões de segurança e tudo mais. Então, essa primeira foto aqui é o Yaminosca Hall, que é o prédio do segundo ano. Eu morei nesse prédio. É o único prédio da faculdade que não tem túnel, que não é conectada por túnel. Então, você morando nesse prédio, você vai ter que andar no frio. E as outras residências são todas conectadas por túneis com o resto da faculdade. Isso eu acho muito legal, porque os dias que tá a menos 40 graus, você pode pegar, sair com um moletom, uma blusa e ir pelos túneis pras suas aulas. Então, isso é muito legal. E já se você mora no Yaminosca Hall, que nem eu que agora tô morando fora da faculdade, eu tenho que pegar o frio igual. Tenho que andar com o frio e tudo mais pra ir pras aulas. E a gente acaba acostumando, né? No começo é um pouco mais difícil, mas a gente acaba acostumando. Eu acho muito legal do Dining Center, ele tem muita variedade. Eu não me dei muito certo com a comida, porque eu gosto muito de fazer a minha comida. Eu sou um pouco mais chata com o que eu como. Mas tem muitas variedades. Tem até do fast food, né? Do hambúrguer, da pizza, até um barzinho, eles chamam de um barzinho, mas é todo um local com um monte de salada. Tem coisa pra você fazer o waffle, aí tem um outro que eles chamam que é uns grelhados, é que eles fazem um frango grelhado, com umas verduras grelhadas, e um molho por cima, sabe? Tem bastante variedades. Então, isso que eu acho muito legal do Dining Center. É o plano de saúde, que é o Alberta Health. Esse eu acho um assunto muito importante, porque eu, quando vim pra cá, não tinha noção, né? E a gente, quando a gente chega aqui, a gente precisa fazer um... Você ir num cartório e você mostrar que você é um aluno internacional, você tem direito ao plano de saúde do Estado. Eu, quando... Eu nunca tinha precisado, até esse... Até em janeiro, eu tá viajando, eu tá em Vancouver, e eu virar o meu pé e romper os ligamentos do meu pé. Então, eu tive que ir pra um emergency room, né? Eu tive que ir pra emergência, e eu já tava preocupada, né? Porque eu pensei, meu Deus, eu vou ter que pagar o absurdo nisso, porque eu só tenho o plano de saúde do Estado. E quando eu cheguei lá, eu tive que fazer exame, tive consulta com o médico, e o meu plano todo cobriu. A única coisa que eu tive que pagar, no final, foi a minha mulheta e aquela minha bota, sabe? Quando você machuca o pé. E foi uns... Os dois foram uns 100 dólares. Mas, assim, se eu não tivesse o plano de saúde, eu ia pagar, no mínimo, uns mil dólares por tudo isso. E eu acho muito interessante, porque a gente tem esse plano de saúde até quando o nosso visto acaba. A faculdade também tem o Wellness Center, que é um centro que você pode marcar a consulta com médico, tem vários tipos de médico. Então, você pode ligar lá e marcar, e você não paga nada, porque é pela faculdade, e você tem o seu plano de saúde. Os exames. Eu precisei fazer exame de sangue, precisei fazer raio-x e um ultrassom, e eu não tive que pagar nada, porque o seguro cobriu tudo isso. Eles também têm esse Wellness Center terapia, e eu tô fazendo fisioterapia agora, por causa do meu pé, né? E a fisioterapia, infelizmente, eu tenho que pagar por sessão, porque eu não quebrei, então eu não fiz cirurgia. Se eu tivesse quebrado, se eu tivesse feito cirurgia, eu não ia precisar pagar a fisioterapia. Mas, graças a Deus, tô preferindo pagar do que ter feito a cirurgia, né? Mas, assim, eu acho muito legal isso, porque eu não tinha ideia até esse ano que a gente tinha essa oportunidade de fazer consulta médica, sem ter que pagar. É o Active Living, é um programa da faculdade que eles têm, que eles têm uma academia gigante, né? Tem a pista de patinação, tem as quadras de basquete, tem pista de corrida, tem campo de futebol quando não tá nevando, né? E com violão lá fora. E eu acho muito legal que na academia você não tem personal trainer, tem que ir no Brasil, porque até se você quiser personal trainer, você tem que pagar. mas é muito legal que você pode se inscrever pelo site pra você ter uma nutricionista também. Se você tem o meal plan, inclusive, você tem direitos a uma nutricionista, você pode marcar com a nutricionista. Então, eu acho isso muito interessante. E a academia, você não precisa pagar nenhuma dessas outras localidades na faculdade, porque você já é estudante, você já tecnicamente ajuda a manter esses lugares, né? E eu acho muito legal. Agora, até na pandemia, eles não estavam deixando a gente ser cheio como era antigamente, então a gente tinha que marcar por horário pra ir pra academia. Mas é muito legal, porque é dentro da faculdade, e você pode até alugar os armários pra você colocar as tuas coisas e ir pra academia depois da faculdade. É os esportes. O mascote da faculdade é o Dinos, que é um dinossauro, né? E a gente é famoso pelos nossos times de basquete, nosso time de futebol e hockey. Uma coisa que eu acho muito legal também é que a gente tem natação e speed skating. A nossa pista de speed skating da faculdade, ela é famosa mundialmente, e até todos os anos vem times treinar aqui. Por exemplo, em 2019, antes da pandemia acontecer, veio todo do time da Holanda. Eles ficaram no hotel que tinha antigamente na faculdade, e eles treinavam ali todo dia, eles estavam todo dia ali comendo no mesmo lugar que a gente, e eu achava isso muito interessante. Então, vem gente do mundo inteiro pra treinar na nossa pista de patinação. As bolsas. não é tão comum as bolsas na UFC, e normalmente depende das notas, né? Existe um tipo de bolsa pra aluno internacional. Eu até tenho amigos meus que vieram com bolsa 100%. É possível, depende muito de você, depende muito de cada pessoa, mas não é impossível. Não é impossível, tem bolsa, você pode até conseguir bolsa. Eu vim sem bolsa, não tenho bolsa. E uma coisa que eu também não sabia é que os semestres vão passando e você pode conseguir awards. Que os awards seriam, por exemplo, é um tipo de recompensa pelas suas notas que você pode aplicar. Por exemplo, ah, esse semestre acabou, eu tô com o meu GPA tá entre 3 e 4, eu posso lá aplicar pra um awards que eu posso ganhar uma recompensa e dinheiro pra ajudar a pagar a minha tuition. o valor do semestre da minha faculdade. Uma das curiosidades da U of C é que são mais de 30 mil alunos. Ela é muito reconhecida pela engenharia, business, sciences and nursing. Como eu falei mais cedo, engenharia tem muitos desses robôs e tem muitas pesquisas. E até uns meses atrás eles estavam fazendo uma pesquisa pra ter uma vacina, não na engenharia, né, na ciência, pra uma vacina pra diabetes. Tinha várias, várias, várias pesquisas sempre acontecendo. E se eu não me engano, no passado, um dos professores da U of C já ganhou um prêmio Nobel. É uma universidade pública. Mesmo a gente pagando, é o governo que mantém sempre. então se tem aumento no nosso semestre, se tem alguma coisa, o governo sempre vai passar pelo governo antes. E o cofundador do Uber, estudou na U of C, ele estudou na Rascain, na faculdade de business, né, e o criador, o fundador da Lululemon também, que é uma marca de roupa pra fazer exercício no Canadá, muito famosa no Canadá nos Estados Unidos. Ele também estudou na U of C. E como eu falei antes, a gente tem o speed skate, a gente já teve ganhadores olímpicos, né, e na natação também. Tem até uma menina que ganhou na última Olimpíada, ela estuda aqui, treina na piscina da U of C e tudo mais. Eu acho isso muito interessante, né, parece assim, do outro mundo, mas é super comum aqui. Voltando na época que eu apliquei pra U of C em 2000, antes, no caso, antes de eu aplicar pra U of C, né, porque eu apliquei no meu segundo ano, mas a minha preparação tava no terceirão. Eu tinha acabado de voltar do Canadá porque eu fiz um intercâmbio aqui em 2016, tinha passado seis meses no Canadá. Então, eu tava assim, eu passei o primeiro mês achando que eu queria medicina, até que eu decidi com os meus pais que eu queria fazer medicina fora do país e acabei mudando pra relações internacionais, mas assim, desde o começo exigia muita organização da minha parte porque o terceirão exige muito da gente, a gente tem que focar em várias coisas ao mesmo tempo e a gente precisa de muita organização e eu sempre deixava os meus sábados e os meus domingos pra focar em algumas coisas daqui pra fora, né, e estudar tanto pro meu TOEFL quanto pro meu SAT e o foco também é muito importante, você tem que ter muita certeza se é aquilo que você realmente quer e você tem que focar naquilo e ir atrás do teu sonho. E eu lembro que até no meu primeiro ano a minha parede era cheia, assim, de... Nunca mudou, até posso mostrar pra vocês, não mudou muita coisa porque minha parede também é cheia de post-it e de coisa pra minha organização pra eu estar sempre organizada, porque é muita coisa da faculdade, inclusive. mas a gente tem que estar sempre atento porque são muito... São as datas que a gente tem que enviar as coisas e aí, como eu falei, a organização e o foco são muito importantes. Os meus extracurriculares. Eu te fiz muito extracurricular antes do meu terceirão. Eu fazia voluntariado, eu era parte da... Junto com o voluntariado, eu era parte da Ordem Internacional do Arquilis pra Meninas, que é uma ordem para-maçônica e eu fazia parte, eu tava sempre envolvida, a gente ajudou a construir várias coisas pra... Ajudou a construir biblioteca, muitas coisas e eu também fazia parte do... Antes, não no terceirão, no terceirão eu acabei mudando de escola, mas eu fazia parte da... Não é do Grêmio, como é que você fala quando você é pessoa da... Eu era representante da minha sala e tudo mais. E... E é isso. Você tem que ter muito foco e ter certeza que é realmente o que você quer, que nada vai te impedir de acontecer. Eu adicionei algumas fotos com as minhas amigas aqui da própria cidade de Calgary. Esse é o centro da cidade, no Natal, eu tirei essa foto em dezembro, estava toda decorada para o Natal. Essa é uma das ruas mais famosas de Calgary, que é chamada Stephen Avenue. Tem desde barezinhos, restaurantes super legais, como um shopping, um... Os lugares para teatro e tudo mais, até como McDonald's. Essa é uma foto de ninguém em Banff, o ano passado também. Esse é o centrinho de Banff. e essa é a vista do meu prédio, no prédio que eu estou morando agora. Essa foto aqui é eu e minha amiga na pista de patinação no centro da cidade. Durante o resto do ano, além do inverno, é um laguinho e no inverno eles congelam e viram uma pista de patinação. Essa foto do lado é a estrada indo para Banff, que esse é um dos hotéis que tem para você se hospedar se você quiser ficar mais uns dias em Banff. Essa também é o centro da cidade, é a Calgary Tower. É uns 10 minutos de trem de onde eu moro e essa outra foto também é uma foto no outono do centro da cidade. Essa última foto é o todo o campus da faculdade. a faculdade inclusive tem um campus no Qatar e uma outra parte do campus no centro. É isso. Muito obrigada e eu vou olhar as perguntas para responder e vocês podem mandar tudo para mim que eu respondo. A Universidade de Calgary oferece bolsas para alunos internacionais? Sim, como eu falei, eles oferecem. Não é tão comum, mas eles oferecem. Eles oferecem tanto bolsa de 100%, como eles oferecem bolsa ou para pagar uma parte das suas tuitions ou para pagar a sua residência, depende muito. Não, eu ia falar no caso esse preço que você paga da tuição com uma bolsa. Não, eu não tenho bolsa na faculdade. Olá, tu comentaste que machucou o pé falando sobre isso. Eu gostaria de te perguntar sobre atendimento médico em Calgary. Tu tem seguros de saúde e a faculdade ajuda nisso. Como eu falei, a faculdade ajudou muito. Onde eu faço a terapia, inclusive, é um lugar dentro da faculdade, é o Centro de Esportes e Medicina da faculdade. Eles têm toda uma aula, têm todos os equipamentos que você imagina e vale muito a pena. Eles são muito atenciosos e tudo mais. A fisioterapia, como eu falei, quando eu não fiz nenhuma cirurgia, eu acabei tendo que pagar a fisioterapia. Eu pago 80 dólares a sessão, eu faço a cada duas semanas uma vez, porque é 80 dólares também, assim, não estamos podendo. Mas a saúde aqui, como eu falei, é bem diferente do que eu pensava que ia ser. É anual. No caso, a tuition que você mencionou por volta de 20 mil é semestral anual. Nesse 20 mil eu não estou contando a residência ainda, porque como eu moro fora da faculdade. O quão grande é a comunidade internacional em Calgary? É uma grande comunidade, tem bastante, eu falo com os meus amigos, a maioria internacional, e tem muitas oportunidades também de você fazer amigos do mundo inteiro. Quando a gente chega aqui na primeira semana, você tem a sua orientation, e nisso você já conhece as pessoas que são internacionais, já conhece um monte de gente. Eu, por exemplo, vi alunos brasileiros que tem aqui, são no mínimo uns 40. Eu nem conheço todos, eu conheço a maioria deles, mas não cheguei a conhecer todos ainda. E as minhas melhores amigas aqui são da América Latina, são do Equador, são de El Salvador, eu tenho amigas da Rússia, tenho amigas do Reino Unido, tenho amigos da Alemanha, a comunidade internacional aqui é muito grande. Boa noite, Gabriela, você poderia falar sobre o preço da tuition? Como eu tinha falado mais cedo, eu não estou fazendo todas as aulas. Normalmente, são cinco aulas, eu estou fazendo três aulas, e a minha tuition é um pouco mais barata, por causa desse motivo, mas normalmente, anualmente, é por volta de 20 a 22 mil dólares, e um dos motivos que eu escolhi Calgary é por causa dessa diferença, do quanto que eu estava pagando nos Estados Unidos e o quanto eu estou pagando aqui. E aqui também tem uma outra pergunta, as bolsas são needed or needed-based or merit-based? As bolsas normalmente são merit-based, para alunos internacionais, eles raramente têm bolsas para the needed-based. Como foi a sua adaptação social na UFC? As pessoas são acolhedoras, têm uma party, sim, intensa. A minha adaptação na UFC foi muito, foi um pouco difícil no começo, porque a gente sente falta de casa, obviamente, mas o que é muito legal é porque onde você mora normalmente no Randall ou no International House, você vira muito próximo das pessoas que estão ali perto de que você está morando com essas pessoas, viram a sua segunda família. E porque você está com eles o dia inteiro, você vai para a aula, você vai almoçar, você está com eles, você vai para a aula e você tem aula junto, sabe? Então, assim, isso ajuda muito, porque você tem pessoas no teu dia-a-dia com quem você pode contar. E sim, as pessoas são bem acolhedoras, a maioria das minhas amizades que eu tenho agora, são as mesmas amizades do meu primeiro ano. Inclusive, no caso, tem muitas oportunidades, minhas duas melhores amigas aqui, então, uma está em Amsterdã e a outra está em Paris, fazendo intercâmbio, que também tem essa oportunidade dentro da faculdade de você fazer um intercâmbio. E a party, a party scene de Calgary, no caso, se você quiser, ela é intensa, se você não quiser, também não é, você não precisa ir em tudo. Eu sou uma pessoa que gosta mais de ficar em casa. Então, no primeiro ano, eu saía bem mais do que eu estou saindo agora, ainda mais com a pandemia e tudo mais, e quando eu quero machucar, também não tenho muitas condições. E as pessoas são bem acolhedoras, como eu falei. E, assim, os clubs da cidade, assim, são bem no centro, não tem nada muito perto da faculdade, você tem que sempre pegar o trem. E aqui é muito diferente no Brasil, do Brasil, que aqui as festas começam sete e meia, oito da noite e uma da manhã já está fechando os clubs, assim. Então, é uma coisa que eu acho ótima, porque eu não gosto de ficar muito até a tarde na rua, então, assim, acho perfeito. Começa assim, acaba cedo. Você participa, não participa mais da Brasa, mas participa de algum outro clube? Eu ainda participo da Brasa, mas não assim como eu participava antigamente, antigamente eu organizava evento, ajudava a organizar evento, ajudava em tudo dentro da Brasa, mas eu ainda sou parte da Brasa, eu só não estou conseguindo ir atender a mais coisas, porque como eu não estou morando dentro da residência, dentro da faculdade, então é um pouco mais difícil de eu estar sempre que precisa estar nas residências. E, isso é uma coisa que eu acho muito legal também, que como a gente tem um grupo da Brasa no WhatsApp, e a gente sempre manda mensagem, ah, galera, tem alguém indo almoçar agora, ah, e a gente acaba sempre almoçando junto quando a gente está na faculdade, sabe, eu acho isso muito legal. Qual é o peso das extracurriculares da sua opinião para entrar na faculdade e também para conseguir bolsa? Ah, eu acho muito importante, eu até falo que eu devia ter feito mais extracurricular quando eu estava no meu ensino médico, no meu ensino médico eu poderia ter feito muito mais, e eu até acho que conseguiria bolsa, porque eu consegui bolsas em outras faculdades, na Ivo Ofici eu acabei não conseguindo, e, eu acho muito importante, como eu falei, as extracurriculares, eu acho que faz bastante diferença, faz você, eles levam muito em conta isso aqui. Tu considera tranquilo conciliar o estudo e o part-time job? Então, eu acho, eu no caso, eu tenho muita dificuldade de prestar atenção, então eu acabei mudando, pedindo uma extensão do meu visto, tanto por causa do co-op, tanto porque eu estou trabalhando, eu tenho part-time job, então eu faço três aulas e o part-time job. Com as três aulas, eu achei que ficou mais de boa para mim, mas é bem, é possível aconselhar, porque eu tenho amigos meus que fazem cinco aulas e trabalham e vão continuando super bem na faculdade, então depende de cada pessoa. Uma coisa que eu acho importante também é você ter em mente que o primeiro, é importante trabalhar, obviamente, mas o que é mais importante é ter os estudos. Eu, no meu primeiro ano da faculdade, decidi focar mais na faculdade e focar no que eu realmente me acostumar com tudo isso de novo, porque é uma mudança totalmente diferente e eu decidi me acostumar primeiro para depois eu ir trabalhar. Em qual escola você estudava antes de ir para Calgary? Por que você escolheu Calgary? No meu ensino médio, eu fiz uma boa parte em Pato Branco, no Colégio Mater Dei em Pato Branco, aí eu fui para, vim para o Canadá, fiz seis meses de ensino médio aqui no Canadá, numa cidade perto de Vancouver, Alder Grove, e eu voltei para o Paraná e estudei no Marista Santa Maria, em Curitiba, porque eu escolhi Calgary. Eu escolhi Calgary por ser uma das cidades que mais tem sol no Canadá, também por ser uma das uma das faculdades que mais, eu achei o valor mais em conta comparado com os Estados Unidos e tudo mais, até com a UBC ou com a York University, que foram universidades que eu até cheguei, a UBC eu não apliquei, eu não apliquei até por causa do valor, porque eu não sabia que o valor não ia bater, e eu apliquei para a UVEC também, acabei não passando na UVEC, mas eu escolhi Calgary por causa disso também, porque também é do ladinho do debuff, o transporte público aqui é muito bom, a qualidade de vida aqui é muito boa e é uma condição, no caso é frio, mas assim, a qualidade de vida é mais barata que Vancouver e Toronto. Qual a proximidade com os alunos e tem poucos alunos por classe? O primeiro ano é um pouco diferente do ano que eu já estou, que eu já estou aqui, estou no quarto ano da faculdade, e como eu falei, eu pedi extension do meu visto, para eu, eu vou demorar um pouco mais para terminar a faculdade, mas depende de cada pessoa. E assim, o primeiro ano, eu tive aulas em auditórios com 400 pessoas, o primeiro ano eu tinha aula de economia, que a economia é obrigatório para vários cursos como business, como relações internacionais, como economia e vários outros cursos. Então, economia, antropologia, as aulas do primeiro ano normalmente são com muito mais gente, mas, por exemplo, agora eu tenho uma aula que é política, é política contemporânea da América Latina, são 20 pessoas, e é uma aula de debate, então, toda, toda, assim, o professor é super aberto para falar com a gente, a gente está sempre podendo fazer perguntas, sempre podendo comentar no que está sendo falado, e assim, até no primeiro ano, mesmo com as salas gigantes, com um monte de gente, você tem a oportunidade de erguer a mão e fazer perguntas, você tem a oportunidade de depois da aula ir lá falar com o professor, você pode mandar e-mail para o professor que o professor vai te responder, você pode ir nas office hours que eles têm um horário cada semana designado para ficar no escritório deles recebendo alunos que quiserem ir falar e quiserem falar com eles, e eu acho muito importante isso. O que levou você a ir de medicina para relações internacionais? Então, esse é um assunto bem interessante, porque, assim, minha mãe é médica, meu pai é biólogo e farmacêutico, então, a minha vida inteira eu sempre achei que eu ia para esse lado, mas, no meu terceirão, eu tive um professor, assim, maravilhoso de geopolítica e aquilo ali me chamou muita atenção. Eu falei, opa, eu acho que não vai ser medicina, eu adoro biologia, acho biologia extremamente interessante, mas eu lembro que eu notei que eu realmente não queria medicina quando a gente chegou a estudar anatomia e teve que ir para o laboratório. No terceiro ano, eu falei assim, é, eu acho que não é para mim, não vai ser medicina. E eu lembro, né, porque minha mãe é médica, meu pai é biólogo, farmacêutico, quando eu fui, eu falei assim, meu Deus, vou falar para eles que agora não querem medicina, eles vão querer me dar na testa, né? Aí, eu lembro que eu cheguei para falar para a minha mãe, falei, ai mãe, não vai ser medicina. E a minha mãe, ai filha, ainda bem, porque eu sabia que você não tinha jeito para medicina. Então, às vezes, os pais, a gente são bem mais, eles entendem bem mais a gente do que a gente acha. Por que tu decidiu não morar mais na universidade? O preço do aluguel é muito diferente do preço do alojamento da universidade? Então, eu decidi não morar mais na universidade, porque para você morar dentro da universidade, você tem que pagar o valor de uma vez só, junto com a tua tuition. E você tem que, normalmente, você tem que ter um meal plan, e eu prefiro cozinhar. Então, eu decidi achar um apartamento do lado da faculdade, que não fosse demorar muito para eu chegar na faculdade, onde eu pudesse ter essa liberdade, e eu não tinha de eu poder fazer a comida que eu quisesse. E outra coisa também, morando dentro da faculdade, você está pagando para os meses que você tem aula. Aqui eu pago o ano inteiro, eu pago por mês, e, por exemplo, os meses que eu não tenho aula, eu posso ficar no apartamento. Eu não preciso me mudar para outro lugar, porque dentro da residence, no caso, você tem que se mudar, acaba o semestre, tem que se mudar, por exemplo, se você não assina pelos oito meses que você tem aula. Então, por isso que eu decidi mudar. Aí, o valor que eu pago aqui do meu apartamento é um estúdio, é um apartamento pequeno, tem a cozinha, o banheiro, o meu quarto, assim, tudo bem pequeno, não tem uma sala, exatamente, mas eu pago, em média, oitocentos e cinquenta dólares por mês, e na faculdade, eu acho que vale a pena no seu primeiro ano, eu acho que a melhor opção no primeiro ano é morar dentro da faculdade, até porque você faz mais amizades, é que você consegue suas amizades, mas eu não acho necessário depois você morar dentro da faculdade. Por a universidade ser muito boa nas áreas das ciências naturais e exatas, você se considera as humanidades ficam mais escanteadas ou também são áreas valorizadas? Eu acho que são áreas muito valorizadas, eu, minhas áreas eram humanas, é humanas, né, e eu acho que, assim, tem muita oportunidade, como eu falei, tem oportunidade de site pra você trabalhar na ONU, tem oportunidade de site pra você trabalhar no governo aqui, tem oportunidade de site pra você trabalhar em multinacional, e, assim, business aqui também é muito, é muito importante também, é uma das faculdades mais famosas da universidade, eles focam muito em business também, mas eles não ficam as nossas áreas de lado, né, as humanas. Eu acho muito legal porque eu tenho amigas minhas que fazem comunicação, né, e é muito interessante o curso delas também, sabe, eu acho que não fica de, nas escanteias, não, eu acho que a faculdade sabe muito bem administrar isso e a gente é muito valorizada independente da área que a gente tá. Calgary é um centro financeiro? Sim, Calgary é a capital do óleo do Canadá e, como eu falei antes, é a cidade que tem mais milionário per capita do Canadá, então, os prédios no centro é tudo muito chique, é tudo muito bonito e as casas que também são muito, muito legais e, assim, tem muita oportunidade também, por exemplo, eu tenho as amigas minhas que estão em engenharia, ela, eu tenho uma delas que ela conseguiu um estágio na TC Energy que é a maior empresa de energia do Canadá que fica em Calgary. Por que você decidiu mudar sua faculdade? E qual foi sua nota no SAT? Eu decidi mudar de faculdade porque quando eu fui para os Estados Unidos já fui querendo vir para o Canadá e eu tive problema com as meninas que eu estava morando no meu apartamento, elas eram três americanas, eu tinha 17 anos na época e as três tinham 22, então, assim, era totalmente diferente, elas estavam sempre com algumas coisas ilegais, tipo, sem drogas no apartamento e meus pais, coitados, quase morreram no coração e eu também, né, porque eu não sou disso e aí eu lembro que eu falei aquilo ali foi o estopim para mim sair dos Estados Unidos de Cleveland e eu lembro que, assim, Cleveland também não é uma cidade muito segura, tem sempre muito assalto, tem sempre muito roubo no centro, assim, de Cleveland, então, foi por um dos motivos que eu decidi mudar de Cleveland e eu já era apaixonada pelo Canadá e ainda sou muito apaixonada e qual foi a sua nota do SAT? A minha nota do SAT foi 1120, se eu não me engano. Você pode mudar de curso no primeiro ano como ocorre nos Estados Unidos? Sim, você pode, eu tenho uma amiga minha que entrou para fazer relações internacionais e ela está fazendo international business agora, tenho amigos meus que entraram para fazer engenharia e estão fazendo business também, então, assim, muda de cada pessoa, eu já pensei em mudar do meu curso, mas hoje em dia eu sou apaixonada, então, não mudaria e o que dá para e ali, tem uma outra pergunta embaixo que também fala assim, e minors, tem como fazer em Calgary? Sim, eu até queria adicionar um minor, mas eu decidi que não há necessidade no momento, mas eu tenho uns amigos meus que têm minors, eu tenho uma amiga minha também que tem faz international business com minor in communications, então, assim, depende muito do que você quer. Qual a relevância do curso de economia na faculdade de relações internacionais ou na faculdade em geral? Porque se for em relações internacionais, você precisa de dois cursos de economia no mínimo para você fazer relações internacionais, é obrigatório você fazer no primeiro ano e depois você pode fazer mais, mas o curso de economia em geral da U of C é muito bom, tem professores maravilhosos, eu acho que vale muito pena, tem uma relevância muito grande. Se você pudesse voltar no tempo, que conselhos você daria para você mesma no começo da faculdade? Não duvidar da minha capacidade, que tudo que você pensa você consegue, que nada é impossível, ser um pouco mais organizada, eu acho que é isso, não duvidar da sua própria capacidade, que você consegue tudo o que você acredita. Você aplicou com o Enem e o ACT? Eu não, eu acabei não fazendo o Enem, na verdade eu fui fazer o Enem, mas eu assim fui fazer o Enem, não ligando muito, no caso que não deveria ter feito, mas, e o ACT, ASAT no caso, eu não fiz o SAT, e no caso, como eu falei, eu fiz o Enem, mas não foi muito bem, porque eu também não liguei muito para o Enem, infelizmente, o que eu não me indico, estudem para o Enem, não façam que nem eu. Você sabe outras universidades canadenses que são mais baratas que nem Calgary? Eu não tenho ideia, porque eu apliquei para três só no Canadá e a maioria foi dos Estados Unidos. Aí o Rick, eu acho um pouco cara também, a York é um pouco mais cara que a Calgary, nas que eu olhei, era o que mais tinha tudo o que eu queria, mas barata em consideração, várias coisas. Qual foi a adaptação do frio? Então, eu já, foi assim, um pouco complicada, não vou negar, porque aqui faz um frio, ou faz quem? Faz calor, sabe? Tem, na verdade tem um, um efeito, que não é um efeito, é um acontecimento que eles chamam de Chinook, que tem, por exemplo, que são os ventos que vêm das montanhas, que um dia, por exemplo, está 10 graus e no outro amanhece está menos 26. Então, assim, esse é o mais complicado. Mas tem roupa para tudo isso e o mais difícil mesmo é os primeiros meses. Então, você tem que sair de casa tudo agasalhada, tudo com luva, com touca, com roupa térmica e tudo mais. Hoje em dia, por exemplo, está menos, tem sol, mas está uns menos 8 graus lá fora e não está tão, não é tão frio, sabe? O pior mesmo do frio é o vento. Eu falo aqui, eu prefiro os dias que está nevando porque não é tão frio, porque não tem a sensação de tão frio quando está nevando, porque quando tem sol, normalmente tem muito vento aqui. Eu passei na Temple University, no caso, você pode repetir a faculdade que você passou nos Estados Unidos antes de ir para e o Calgary. Eu fiz a Cleveland State University, mas eu passei na Temple University, passei University of South Florida, passei na Duquesne University, passei na Texas Tech, se não me engano, e eu passei na University of New Brunswick no Canadá e na York University. Aí eu acabei indo para a Cleveland State. O motivo que eu não fui para a York University foi porque eles me mandaram a carta de aceitação uma semana antes de eu embarcar para os Estados Unidos. Aí já não tinha como eu ir. Vancouver é tão frio quanto Calgary. Não, Vancouver é menos frio que Calgary, porém, Vancouver chove muito e é muito mais úmida que aqui. Aqui tem muito sol. Como são as férias aqui? As férias, as minhas aulas vão acabar na dia 15 de abril, aí a partir de 15 de abril até setembro, eu estou de férias. Porém, você pode fazer Spring Semester ou Summer que são aulas no verão. Eu vou fazer o Summer que eu vou fazer duas aulas esse ano. Cada curso do início ao fim modifica o período das férias. Não, o ano letivo é o da faculdade. Começa em setembro, vai até dezembro, é o primeiro semestre ou Fall Semester. Aí de janeiro a abril é o Winter Semester. Aí, como tem os da metade do ano que é o profissional, você não é obrigatório fazer, você pode fazer. É o Spring que vai de maio até junho. Aí junho a julho é o Summer Semester. É como eu falei, o valor anual da faculdade é 22 mil anualmente, mas depende. o intercâmbio oferecido pela faculdade é pago? Sim, é pago, mas você pode conseguir bolsas para os intercâmbios também. O que fez você decidir essa faculdade que você está agora? O que me fez decidir foi, como eu falei, a localização, tudo que a faculdade oferece, todas as oportunidades que eu tenho com os professores, tudo assim na faculdade me chamou muito a atenção. como eu falei, o valor também foi um dos motivos que eu escolhi aqui. O motivo de eu amar o Canadá, o motivo de estar pertinho da... o motivo de estar pertinho das... meu Deus, de Banff, das grandes... dos grandes lagos. O transporte público aqui também é muito bom, foi uma das coisas que foi um ponto principal para eu decidir porque em Cleveland onde eu estava antes aqui, o transporte público era horrível. No que é daqui para fora, me ajudou. olha, praticamente tudo porque antes daqui para fora eu não tinha noção de nada, eu não sabia das applications, não sabia de basicamente nada, não sabia do TOEFL, não sabia do SAT, e eles me ajudaram muito a organizar tudo isso, a escolher o tipo de faculdade para mim que tinha a ver comigo, e eles também me ajudaram a ir atrás das minhas cartas de recomendações, no caso, o que eu tinha que procurar, eles me ajudaram em muita coisa, inclusive eles continuam me ajudando, quer dizer, eu sempre mando mensagem para a Nick. como é o curso de medicina veterinária aí na faculdade? Eu não conheço ninguém que faz medicina veterinária, mas eu posso dar uma olhada aqui, e eu posso, no caso, tem o meu e-mail, meu Instagram, vocês podem me chamar lá depois, que eu procuro mais para saber da faculdade de medicina veterinária, porque eu realmente não sei, e também não conheço ninguém que está fazendo medicina veterinária, no caso, porque as férias são um pouco compridas, no caso, depende, na verdade, depende muito do que, se você quer continuar estudando no verão, eu já, por exemplo, no meu primeiro ano, eu, no caso, o primeiro ano que eu estava aqui em Calgary foi o ano que entrou a pandemia, 2019, 2020, então, em março, eu voltei para casa, mas, normalmente, é porque, assim, eles acabam, acaba o ano letivo, o Winter Fall, né, em abril, aí, você tem, tipo, duas semanas de férias, e se você quiser, para adiantar sua formatura, no caso, né, para adiantar o ano que você vai se formar, você pode fazer a aula no verão e na primavera, daí você não tem tantas férias. Você e seus amigos já tem alguma ideia do que fazer quando a faculdade acabar? Como eu falei, eu estou no, eu até não sei se eu comentei que eu estou no co-op, eu estou aplicando para trabalho agora, vou tirar um semestre para trabalhar e os meus amigos, tem muitos que já sabem que vão trabalhar, tem essa minha amiga, por exemplo, que eu falei que está fazendo co-op, ela vai querer voltar a trabalhar na TC Energy e muitas vezes quando você faz o estágio, eles oferecem para você um trabalho depois que você se forma e eu, por exemplo, eu quero fazer esse estágio agora e depois que eu me formar eu quero fazer um master's na Itália, porque minha faculdade, aqui a U of C tem uma conexão com uma faculdade na Itália, eu quero fazer um master's em segurança e estratégia para eu futuramente conseguir trabalhar na ONU. No caso, essa aqui eu já respondi, vocês e seus amigos também, tem como ficar morando no campus de abril a setembro? Tem, mas o valor é um pouco mais alto, se eu não me engano, por isso que eu acho que não vale tão em conta morar no campo, sabe? No verão é um pouco mais caro e você fica, por exemplo, de maio a julho você paga um tanto, aí você tem que se mudar de junho a julho, no caso de julho a agosto para outro lugar também que você está fazendo outro semestre, que são semestres diferentes. É um pouco mais difícil e é muito, na verdade, é muito incomum os alunos ficarem na faculdade no verão. Eu acho que eu respondi todas as perguntas, se vocês tiverem mais perguntas podem mandar, que eu fico muito feliz em responder. Às vezes sim, no caso, os internacionais acabam indo para os seus países nessas férias, então. Depende, porque eu tenho amigos meus que acabam, eles terminam o primeiro ano e no verão eles alugam uma casa no centro para conseguir trabalho e trabalhar. Tenho muitos amigos que trabalham no verão 40 horas por semana e aqui normalmente a hora a gente ganha 17 dólares por hora, então é um dinheiro muito bom e muitas vezes as pessoas ficam aqui e moram no centro, acham um apartamento no centro e no caso que eu vou fazer esse ano eu não vou voltar para casa para o Brasil, nas férias de verão vou ficar trabalhando e vou fazer aulas também no verão. o que você acha que é crucial para a aceitação da Ucaldi? eu acho que as notas tem que ser umas notas boas, eu acho interessante também as cartas de recomendações, eles olham muito isso e o voluntariado, eu acho muito interessante também que eles olham bastante isso, eles gostam muito de olhar qual é o diferencial que você traz para a faculdade. o custo de moradia off-campus aí é caro, eu acho um pouco caro porque eu fiquei morando no International House por seis meses, não é nem seis meses, foi de setembro, setembro, outubro, novembro, dezembro e foi um valor de cinco mil dólares, com cinco mil dólares mais a comida foram seis mil dólares e eu na minha opinião eu acho um valor um pouco muito caro porque como eu gosto de cozinhar, eu sei cuidar bem do quanto eu pago por comida por mês. Quando era o seu GPA quando você aplicou? O meu GPA era 3.5, 3.5 quando eu apliquei para cá. Porque como eu fiz transferência, né, dos Estados Unidos eu já estava avaliando as minhas notas da faculdade também. Quando você acabar a faculdade, você tem que voltar para o Brasil ou pode continuar no Canadá? Você pode continuar no Canadá, eu vou aplicar para estender o meu visto e depois você pode aplicar para para o trabalho e depois você pode aplicar para residente permanente. O Canadá é muito mais, ele considera muito mais aluno internacional aqui do que nos Estados Unidos. E é bem possível você ficar aqui no Canadá. Eu particularmente não pretendo voltar para o Brasil depois que eu me formar. Pretendo ficar aqui. Se vocês tiverem mais perguntas, como eu falei, vocês podem mandar aqui e eu faço questão de responder. Tem meu Instagram também. Mas acredito que vocês já perguntaram bastante coisa e se vocês tiverem algumas últimas perguntas, vocês podem me perguntar. Eu deixei meu Instagram e meu e-mail aqui. Muito obrigada por todos que participaram. Fico muito feliz de falar sobre a minha faculdade aqui. Gosto muito de estar aqui e eu sempre falo que é um sonho realizado a gente ver tudo que é ver vocês vindo para cá fazendo perguntas porque eu sei que eu já estive no lugar de vocês. Eu tinha muitas dúvidas também e entendo como é ter muitas dúvidas porque eu já estive no lugar de vocês, mas eu digo para vocês que vale muito a pena a gente ir atrás do sonho da gente. E se vocês quiserem entrar em contato comigo no futuro, como eu falei, eu faço questão de responder. Meu Instagram e meu e-mail estão aí embaixo. e se alguém vier para cá, por favor, entre em contato comigo. Fico muito feliz em recebê-los aqui. Muito obrigada.